Quando ela passa A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão linda e feitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais louçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há Ela adivinha o agitar da minha prece E acodo logo com sorrisos de magia Quando faz frio, quando o meu corpo padece Esta a mulher que aquece meus desejos, noite e dia Quando faz frio, quando o meu corpo padece Esta a mulher que aquece meus desejos, noite e dia A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão linda e feitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais louçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há Que simpatia tem esta linda mulher Suas gracinhas são mais doces, eu aposto É portuguesa sabe o que um português quer Por isso é a mulher que mais quer o que mais gosto É portuguesa sabe o que um português quer Por isso é a mulher que mais quer o que mais gosto A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão linda e feitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais louçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão linda e feitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais louçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há